... dentro da área de ciocultura. Então o que aconteceu? Eles davam qualquer problema de saúde, morreu um animal lá, e era a orientação, isso aí veio influência americana, para acabar com o nosso porco banho e para botar o porco carne. Então o que aconteceu? Inventaram, isso aí foi a peste africana implantada, mas, entre aspas, lá não existiu a peste suína. A peste suína foi plantada, isso eu digo abertamente. Alarmou tanto a região, que vinha o exército, mas vinha o exército. Chegava, interditava e fazia... A propriedade. A propriedade, faziam valos lá e pagavam tudo, pagavam, endereçavam o produtor rural. E metralhavam ali dentro do valo e tampavam. Isso é gente chorando nesse momento. Mas, olha aqui, isso a gente viu, mais do que uma cena. E quer ver, eu na época, isso foi em 1977, eu dava uma assistência lá para um criador, eu digo até o nome, o Bernardon, em Campos Novos. No interior eu dava uma assistência técnica para uma granja de... Granja normal, ele tinha 60 criadeiras, né? Era grande para a época já. Certo. Determinação círculo completo. Foram lá e eu estava toda semana dentro da granja, eu passava ali diariamente, a cada um mês por semana para dar assistência para ele. E inventaram lá, deu uma pneumoniazinha lá e levaram para... Era Cafasque, Sidasque... Cafasque naquela época, o nome da Sidasque é. E de lá veio para Florianópolis, Florianópolis ia para o Rio para fazer a NASA, e depois vinha, vinha do lá ou do lá, que quando o produtor se dava conta, eles já estavam dentro da propriedade e fazendo toda a operação. Indenizavam, tudo, beleza. Mais um...